Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponto Helio Gamer E bom galera, dessa vez aqui eu vou trazer com vocês mais um vídeo no canal, beleza? Dessa vez eu vou trazer com vocês e de novo um vídeo bem legal Hoje eu vou estar comentando com vocês então as mudanças do Minecraft PE 1.9 oficial, né cara? O número ao todo é 1.9.0.15 Essa versão que saiu ontem, que foi dia 5, né? Se você ainda não baixou, pode baixar E basicamente ela é uma versão oficial Ela tem alguns recursos, não tem os recursos da 1.10 ainda, tranquilo? Mas mesmo assim foi adicionado coisa, vocês vão entender aí E eu espero que vocês curtam, vai ser um vídeo um pouco diferente, né? Porque eu não vou estar no Minecraft em si Porque as mudanças são bem simples, né? E como o Minecraft 1.9 nem dou versão oficial, nem dou tanto foco quando vem pouca coisa Mas eu vou tentar aí trazer pra vocês todas as informações, tranquilo? Só lembrando que a Tchandlog tá aí na descrição E também, só lembrando, deixa o like se você gostar, tranquilo? Sem mais enrolação, bora lá Os caras lá, os desenvolvedores, né? Postaram aqui no site do Minecraft Show Oficial Que eu também recomendo que vocês acompanhem Porque eles soltam algumas informações E, né, cara, eles já mencionaram aqui que Essa parte das lajes, das escadas aí E também lajes, escadas e paredes, né? São uma parte do update Bedrock, né, cara? Do update Village e Pillage Estou moscando, falei coisa errada Basicamente, o update Village e Pillage, então Pro PC já tem essas lajes e escadas a mais aí, né, cara? Faz uns dois meses, creio eu, né? Então você pode estar conferindo também nas internets Por isso que eu já tô comentando faz um tempo já Porque eu já sabia que tinha vindo pro PC Mas pro MCPE ainda não tinha vindo E nessa atualização, então, a gente tem aí como grande novidade As variações de modelo, né, cara? Vocês podem ver aí nessa imagem que tá aparecendo pra vocês na tela Primeiramente, a gente tem as variantes das slabs, né? Você tem agora aí vários modelos Ó, dois, quatro, seis, oito Cara, vai pra mais de vinte aí Vai te auxiliar pra caramba aí Quando você for construir Principalmente, ó, a slab de pedra Que tá ali no fundo Também aí a slab de tijolo, cara Isso aqui vai ser bem legal pra você tá trabalhando com ela E basicamente, acho que agora são todos Aqui não estão todos os modelos, né? Porque senão tá ali as de madeira Então esses aí, né, cara? Tipo de prismarina ali também é bem louco Pra você fazer umas construções diferenciadas Aqui pro lado a gente tem aí as escadas, cara A de quartzo, eu acho que ela vai ser bem útil mesmo Pra tá fazendo os telhados Porque ela é bem fera mesmo Eu curti pra caramba Sempre quando eu vou construir Eu quero botar uma coisa de quartzo Porque é um bloco branco aí, bem flat, né, cara? Então você consegue Agora a gente tem o concreto, obviamente Mas a quartzo, eu acho que ele é bem legal mesmo Porque ele traz um tom de modernidade, né, cara? A maioria das mansões modernas De antigamente usavam quartzo Hoje em dia o pessoal tá mais moderno, né? Vocês podem ver que também tem aí, ó Duas variações de escadas Do bloco do Nether, né, cara? Um é aquele bloco vermelhão E o outro, o tradicional Além também de algumas escadas Que... de alguns blocos do The End, né, cara? Você tem basicamente ali A variante do bloco da Fortaleza Lá, né, cara? Que você tem Acho que é Fortaleza o nome do The End, né? Onde fica o Shulker lá Dentro daquelas casinhas São torres pra falar a verdade, né, cara? Então, não sei qual que é o nome Além também dessa outra escada Que é tradicional Que tá do lado da do Nether, né, cara? Aí a gente também tem Basicamente As paredes, né, cara? A parede que mais me chamou a atenção É a de Prismarine, cara Ela tá ali no fundo Tá na primeira fileira do fundo, né, cara? Começando do fundo, no caso Ela é azulzona Dá um destaque do caramba Eu curti pra caramba ela Porque você vai conseguir fazer Umas decorações bem loucas, cara Mas é bem simples, né? Então não vão se empolgando tanto Ou vão se empolgando, né, cara? E no caso de vocês Eu não fiquei tão empolgado com esse update Aí a gente também teve Flores adicionadas, né, cara? Essa aqui que é a Lírio do Vale E também tem a outra que é azul Que é a Cornflower A tradução eu não faço a menor ideia Como é que seja pra português Até porque meu tradutor não corrige Mas também curti pra caramba Vocês podem ver que Essa Lírio do Vale O formato dela é bem interessante Porque ela é meio como se fosse Caída para baixo, né, cara? Então vai dar um destaque aí Se você colocar ela no seu jardim Sei lá, onde você coloca flores, né, cara? Apesar que eu acho que é bem difícil O pessoal tá usando Mas tem gente aí que usa, né? Cara, tem louco pra tudo Zueira, né, cara? E eu creio que basicamente Esses recursos Você não precisa estar usando A jogabilidade experimental Vocês podem estar testando Aí sim Vai ter alguns outros recursos Tipo script de API Que você vai ter que estar usando Porque ainda tá em versão de teste, né? Mas esses outros blocos aí Como também as placas Que eu esqueci de mostrar pra vocês Até me desculpem, cara Vou voltar aqui em cima A gente tem as variantes de placa Porque isso aqui já tá nas versões betas, né? Mas agora tá em versão oficial, né, cara? Você tem os modelos aí Da... Deixa eu ver... Tem a de carvalho Também tem a madeira escura Eu não vou lembrar o nome de todas Porque ninguém sabe isso Se você souber Só porque tá escrito aqui, né, cara? Só que aqui tá escrito em inglês Aí eu não vou saber traduzir, beleza? Mesmo assim Esses recursos já estão De forma oficial, né, cara? Então você não precisa estar Ativando a jogabilidade Mas então esse aqui foi o vídeo, cara Foi bem rápido mesmo Espero que vocês tenham curtido Não se esquece aí De deixar o seu like Se você puder Se inscreve no canal Se você não é inscrito E nós, galera, falou Se inscreve no canal